Bom dia galera, hoje é 1º de setembro de 2024, quero dizer a você que faltam 8 dias para iniciarmos a nossa nova turma, é a turma 8 da CFAPH, e lembrando que essa será a última turma do ano, então se você quer fazer a formação de socorrista ou atualização, vem que essa é a última oportunidade, corre e garante tua vaga, entre aí no nosso Instagram, no arroba CFAPH, ou no arroba instrutor Israel Saloá, chama no direct, ou pelo telefone 87 981 24 15 13, chama, vem, vem ser CFAPH, vem ser socorrista diferenciado, última turma do ano, corre e garante a tua vaga.